Música Olá, estamos começando mais uma semana de muita música aqui no Radar com a transmissão ao vivo pela TVE e também pelo site tve.com.br participa com a gente através das nossas redes pelo Facebook e no Twitter com a hashtag RadarTVE ainda hoje no Radar apresenta, tu confere o som muito maneiro que vem lá do Nordeste tem a Dica do Radar que hoje nos traz uma dica de leitura e acompanhamos o ensaio da banda Trem Imperial que amanhã lança seu primeiro disco lá no Teatro São Pedro mas agora abrimos nossos trabalhos musicais da semana com a banda Cara Black Ligo no noticiário, só falam de vocês Leio todos os jornais e as manchetes são vocês somente notícias ruins de rumo e corrupção Mas sempre dá um jeito de fugir da acusação Música 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 Ligo no noticiário e só falam de vocês Eu leio todos os jornais e as manchetes são vocês Somente noticiários ruins de rumo e corrupção Mas sempre dá um jeito de fugir da acusação Música Se achando tal, mas muita dessa fantasia Se esconde o marginal dessa cara de pau Vem junto fazer bem, só fazendo mal Vem se achando tal, mas muita dessa fantasia Yeah, 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 yeah Tá aí, essa é a Cara Black que tá aqui trazendo sua sonzera pra gente Tudo certo, rapaziada? Tudo certo, tudo certo, graças a Deus Quinta-feira tem show da rapaziada lá no 512 na bailanta autoral Mas daqui a pouco a gente fala mais sobre isso E a gente tá de volta pra te falar de literatura Quem vai te dar a dica agora é o Gustavo Browner Lá da Jambu Editora, confere aí Salve galera do Radar, meu nome é Gustavo Browner Sou autor de RPG Gaúcho Eu estou aqui hoje pra dar uma dica pra vocês de literatura A gente tá acostumado hoje com séries que nem Canção de Gelo e Fogo, com todos esses episódios Que virou Game of Thrones na TV e tantas outras E às vezes a gente esquece de prestigiar aquilo que é daqui Então eu tenho uma dica bem porto-alegrense Uma duologia O Caçador de Apóstolos e Deus Máquina Do autor Leonel Caldella, aqui de Porto Alegre mesmo Que vocês encontram caminhando pela Redenção Caçador de Apóstolos e Deus Máquina Tem um diferencial em cima de Tolkien Em cima do Bernard Cornwall Em cima do George Martin Em cima de todos esses autores que estão na moda Tem muita profundidade Pra quem gosta de um debate filosófico Com uma aventura bem heróica e cheia de ação Essa é a dica que eu tenho pra vocês Não me julgue sem me conhecer Você acha esperta até demais Muitas horas para não te coer Quando adianta você corre atrás Não te tem a mão Se deu no pé Não subir lidar com a situação Pra nem dizer Que eu sou o mané E nunca tenho as coisas que você sempre quer Tenho o que quero Mas eu não me desespero Assim eu vou Atrás Se eu sou focado Vou pra casa e relaxo O meu lar É o meu ar Não me julgue sem me conhecer Não me julgue sem me conhecer Você acha esperta até demais Tantas horas para não te ver Mas não adianta você correr Mas não adianta você correr atrás Eu te dei a mão Se deu no pé Não subir lidar com a situação Agora vem dizer Agora vem dizer Que eu sou o mané Se nunca tenho as coisas que você sempre quer Não tem o que quero Mas eu não me desespero Assim eu vou Atrás Sinto sufocado Vou pra casa e relaxo O meu lar É o meu ar Não tenho o que quero Mas eu não me desespero Assim eu vou Atrás Sinto sufocado Vou pra casa e relaxo O meu lar É o meu ar Coisas que tenho São meus sonhos Os meus desejos Acredito no que quero Acreditar Por isso sou assim, assim Eu vou ser Meu jeito Nunca vou esquecer Não tem o que quero Mas eu não me desespero Assim eu vou Atrás Sinto sufocado Vou pra casa e relaxo O meu lar É o meu ar É o meu ar É o meu ar Não tenho o que quero Mas eu não me desespero Assim eu vou Atrás Sinto sufocado Vou pra casa e relaxo O meu lar É o meu ar É o meu ar É o meu ar Tá aí, esse é o Cara Black fazendo som pra gente ao vivo aqui no Radar, essa sonzeira pra começar bem a semana aqui. Boa, né? E aí, Mano Santana, tudo certo? Tudo certo, tudo certo, Sasaki. Tudo certo. Cara, em primeiro lugar, apresenta a banda que tá te acompanhando aí. Vou apresentar aqui, meu lado contrabaixo, Fabiano Sabino, Thiago Fagundes, né, Robustina. Me conhece bem. Pô! Alexandre Lemos, eu sou o Mano Santana e participando, né, conosco, né, já na quinta-feira ele vai tocar Marcelo Brum aqui com nós, na guitarra. Legal, legal. Ele vai fazer junto com nós lá na quinta-feira, né, no 512. Quinta-feira, lá no 512, bailando autoral. Isso aí. O rapaziada da Cara Black vai tocar mais alguém lá, mano. Isso, cara, vai ser o... é um projeto da Capim Produtora, né, do cabelo da... do Gabriel Cabelo da Trio Brasil, junto com o 512. Daí é nós e a Zamba bem junto. Legal, cara. Na mesma noite, né, vai ser. Ah, que swingueira, hein, meu? Vai ser bailanta. Vai ser bailanta. É pra gastar o... gastar o som solado. E só com o som autoral, né? Que legal, cara. Essa é a ideia do projeto mesmo, né? Tocar só com o som autoral. Que legal. Bom, o som de vocês tem uma pegada. O primeiro som foi uma coisa mais pop, mas tem o groove que não tem como negar, né, velho? É, é a nossa referência, né, da Black Music mesmo, né? Da Black mesmo, Bedeu, essa galera aí. Tudo isso aí, cara. Tudo isso aí. Nossa vertente mesmo, né? Daqui do Sul e coisas também, né, soul music, que a gente pega também coisas internacionais, que as coisas que a gente gosta também. Claro, ó, esse som aí, por exemplo, pra mim tem uma pegada de Amirokwai. Exatamente. Tem, não tem? Tem, tem, tem. O japonês lá, o japonês tá me dando razão, né? Coisa querida, cara. Ah, o de China é uma coisa querida mesmo. Galera, e vocês estão com o primeiro disco já pronto? Cara, a gente tá tudo gravado, tá tudo gravado. Falta a gente botar ele no material mesmo, que é um lance do EP, alguma coisa assim. Claro. Mas tá tudo pronto, né? Só falta agora a gente conseguir fazer as coisas, finalizar as coisas daí. Tá certo, cara, tá certo. Nós estamos aí tocando bastante e tocando as nossas músicas no nosso baile também, daí a galera já conhece alguma coisa também, né, Sassá? Sim, vocês fazem um baile também, né, cara? Claro, não. É, a gente tá aí uns oito anos com a banda, né? Tá certo. Faz oito anos que a gente tá com a banda, tocando na cena. A gente sabe, daí é baile, é, bota as nossas juntos também. Mas a gente sempre tenta botar alguma coisa nossa pra... Mas o disco vai sair só com músicas de vocês, né? Só com nós. Quantas músicas vão sair, mano? Cara, tem umas quatro prontas ali já gravadinhas, tudo certo. De repente grava mais uma, mais duas pra implementar, mas tem quatro certos já. Claro, tu já tá tudo gravadinho, tudo pensadinho, tudo certo. Legal. Quem quer saber mais do trabalho de vocês, Facebook? Tem Facebook, né? Tem o Facebook lá da banda, onde tem também outros endereços que tu pode escutar nossas músicas, pode baixar também. Legal, legal. Mas vai no Facebook, no Facebook lá tu... No Facebook... Nos encontra. Chega em todos os lugares. É, isso aí. Galera, muito obrigado pela presença. Valeu, Radá. Mais uma vez. Quinta-feira, né? Quinta-feira, né? Quinta-feira, quinta-feira, bailando autoral lá no 512. Beleza? Essa foi a Cara Black. Pra fechar o programa de hoje, o repórter Eduardo Osório foi acompanhar o ensaio da banda Trem Imperial. O trio faz o lançamento do primeiro álbum da carreira amanhã, lá no Teatro São Pedro. Quer saber mais sobre a banda, a criação desse trabalho que tá maneiríssimo? Então fica um pouquinho mais com a gente aqui. E amanhã teremos a banda Enchente tocando ao vivo aqui no Radá. Beleza? Bom, e boa semana pra todo mundo. Tchau. Tchau. Então a gente tá aqui, invadimos o ensaio da Trem Imperial, que tá aí preparando o show de lançamento do novo disco, que vai acontecer no Teatro São Pedro aqui em Porto Alegre. A gente vai bater um papo um pouco com eles pra conhecer esse novo trabalho aí que tá chegando. Vou falar um pouco com cada um deles aqui. A gente vai conhecer mais o trabalho da banda e saber o que eles estão preparando aí pro pessoal aqui de Porto Alegre. Vou começar falando com o Felipe. Então, Felipe, como é que surgiu aí a Trem Imperial? Já tem dez anos, né, de estrada. E como é que vocês, ao longo desse caminho aí, foram amadurecendo o trabalho de vocês até chegar a esse trabalho? A gente tem, na verdade, nove anos. Calma, a gente vai completar nove em agosto. A gente tem oito anos de estrada. A gente começou em 2007 fazendo shows na Cidade Baixa. Uma noite especial de reggae que a gente começou, nós três juntos, né? E a partir daí, depois de um tempo fazendo isso toda semana, a gente começou a investir na música autoral, né? O André aí tinha algumas canções próprias já que ele tinha trazido de Bagé. E aí a gente percebeu que, cara, era muito mais interessante e mais prazeroso pra gente criar coisas novas. E a partir daí, em 2012, a gente lançou o nosso EP lá no Teatro Renascença. E agora, finalmente, chegamos com o nosso primeiro disco, né? Quando o mundo parecia acabar A gente é uma banda que escuta muitas coisas diferentes, assim. Rock, reggae, tanto que isso tem bem na nossa mistura, assim, o rock e o reggae. Mas tem o soul, tem a música brasileira, tem bastante coisa. Então as influências passam desde Mutantes, Bob Marley, Beatles, Steel Pulse, Secos e Molhados. Essa coisa dos 70, 60, assim, a gente tá sempre ligado nisso. E várias vezes a gente faz releituras, como no disco tem de Portugal de Navio dos Mutantes, né? Que eu acho que é a única que é a releitura, assim, tipo, de outra banda. Depois tem algumas canções do Dani Lopes, que é um uruguaio, que ele fez vinhetas no disco que ligam uma música na outra, assim. Mas a maioria das composições são nossas, são minhas e dos guris, assim. E elas falam um pouco de como olhar pra vida, assim, de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais positiva pra tudo que aconteça, assim. Não importa muito o que aconteça, mas que a gente esteja tranquilo em cada caminhada, em cada passo, assim. Bom, uma das coisas bastante interessantes desse trabalho de vocês também é o design do disco, né? Ele tem tanto as fotos como, tanto as fotos como o formato dele é algo bem diferente do que a gente tá acostumado a ver. Ele é um encarte bem diferente. Queria que vocês falassem um pouco sobre, mostra aí como é que funciona aqui. É uma gaita, uma sanfona que abre também aí, mostrando... A gente tá apresentando também pela primeira vez este senhor aqui, que é o nosso mascote, que a gente ainda tá por batizar ele. E ele é um boneco, uma marionete que foi feita especialmente pra esse disco, especialmente pra esse conceito todo que a gente tá fazendo, né? Então, ele faz parte da Louca Viagem, ele é o maquinista desse trem, né? Nesse disco nosso. Então, a gente, o Léo Garbim, que foi quem fez o designer, ele teve toda essa... O design, a arte gráfica desse disco, ele teve toda essa ideia, a questão de fazer, tipo, como se fossem cartões postais. E ele é todo destacável, se alguém quiser destacar, preferir uma foto que outra e tal. E aí, no lado de trás, a gente tem todas as informações. Então, ele é encarte e capa ao mesmo tempo, né? Falando, então, desse disco do Louca Viagem, qual é essa Louca Viagem que vocês estão propondo? E de que maneira ela tá construída aí no disco? Eu acho que é a viagem que a gente sempre fala, assim, que a trem imperial é um trem onde de um lado tem um Lorde inglês e de outro entra um raça jamaicano, assim, eles entram pra viajar no mesmo vagão, no mesmo trem. E eles vão trocando cultura, vão trocando influência, vão trocando ideias, vão se transformando, aquelas culturas que são diferentes, né? Vão se unindo e transformando num novo som, numa nova coisa, assim. E eu acho que é isso que a gente quer apresentar nesse disco, no Louca Viagem. Essa mistura, essa coisa do Lorde inglês com o raça jamaicano no mesmo vagão, assim, tocando o trem pra frente, assim, tendo muitas paisagens diferentes, paisagens loucas, assim. Que cada um que ouvir o disco vai ter a sua, assim. Então, a gente fala um pouco do disco, assim, mas sempre eu tenho essa coisa de, pô, sabe? Escuta e depois tu me diz, sabe? Que eu quero ouvir o que tu tem pra me dizer dessa viagem. Qual foi a tua experiência com essa viagem, né? Então, essa é a pira do disco, assim. É cada um com a sua experiência ali naquele momento, naquele trem, com aqueles dois senhores, o Rasta e o Lorde, assim. Essa é a viagem.